E aí, rapaziada, estamos de volta com mais um episódio de Far Cry 5. Então, galerinha, no último... Não vou cuidar desse aí, não. No último, vocês viram que eu cuidei daquela parte do Xander, né? Xander. Que é o cara que está com a Delight. E eu consegui o helicóptero. Eu falei pra vocês que eu iria até Marina Drobman, mas aí eu marquei a missão ali da Xuxu, eu acho melhor estar fazendo essa missão logo de uma vez. Não. E a Delight está comigo. Eu não gosto de... De... De estar usando muito esses NPCs pra me ajudar. Só em alguns casos, assim, extremos. Então, ao pousar, eu vou dispensar ela. Eu não sei se ela vai deixar o helicóptero comigo, ou se ela vai ir embora com ele. Porque vocês puderam observar que tinham dois helicópteros na hora da missão. Eu não sei porque que ela veio comigo, mas... Olha os bugs do jogo, né? Do Far Cry, né? Eu gosto da Ubisoft. É bonito, assim, os jogos que ela faz e tal, mas... É muito bug. É bug... De com força. Eu poderia estar fazendo a missão do xerife, né? Mas eu vou fazer essa da Xuxu logo. Até pra conseguir logo ela como especialista. Eu acredito que com ela... Cuidado aí, hein, filhona. Isso podia ter acabado muito, muito mal. Não tenho tempo pra isso, cacete. Meu. Calma, filhona. Deixa eu dispensar a Delayde aqui, que eu não gosto. Falou, Delayde. Ah, olá, uma mulher branca e mais velha solicitou ajuda. Você vai simplesmente me ignorar? O que esse país se tornou? Esses bostas miseráveis entraram na minha casa querendo matar a Xuxu. Agora ela saiu aí atrás de vingança. Se eu conheço a Xuxu, ela foi engolir um desses hippies. Ela deve estar passeando pelo acampamento próximo. Aquilo fede a sovaco e carne processada. Então aqueles otários do portão do Éden não podem estar longe. Vá lá encontrar ela. Não se esqueça de levar os lanchinhos dela. Ela é que nem aquela vadiazinha da Dubman lá da Marina. Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela. Agora vá pegar, minha gatinha. Bem, galerinha, eu tava aqui e tirei a minha facecam para justamente tirar uma foto para Thumbnail. Bem, já consegui. Já retornei com a minha facecam e agora eu tô... Com os membros do portão do Éden. Especificamente... Tá fora, mo. Chata. Ó, zombies! Ó, achei a outra revista, cara. Nossa, daquela missão lá atrás. Já faz um tempo, hein, galera. Tinha até esquecido de cumprir ela, mas não tem como achar. Tem que ir procurando. Não é muito chato. Deixa eu aproveitar. Olha lá, ó. O que que tão falando de mim aqui, ó? É... Bilhete do morador. Senhorita Mabel. Admirador de longa data do seu trabalho aqui. Tá, beleza. Vocês já sabem o que tem que fazer. Que ler... Ler falando pra mim é mais devagar, viu? Tem uma câmera aqui. Eu não sei se ela filma. O trabalho dela, né? O trabalho é de taxidermia. Se ninguém ouviu falar o que que é taxidermia. Galerinha, pode procurar o Google. Ou eu falo aqui pra vocês agora. Que é... A de empalhar... Eu vou falar animais pra... Pra... Ser bem claro. E não falar outra coisa, né? Finalmente aconteceu. O Nudo faleceu ontem à noite enquanto dormia. Eu não consigo imaginar minha casa sem aquele... Mãe. Ratinho. Eu não sei se você já empalhou uma cobra antes. Passa aqui pra pegar ele quando puder. Eu posso e por toda essa gente maldita. Tá, e vocês viram? É empalhar uma cobra e tal. Ela empalha esses animais. Ou ela faz assim, igual... Tá com essas cabeças aí. Esses crânios de... Vou falar de boi. E não vou falar de touro. Porque é... A gente não sabe. Ó, de alce. Pumas. Não me lembro a espécie desse animal. Cariacu. Cariacu. Sei lá o que que é. Alguma coisa assim. Apesar que o rajado aqui embaixo... Muito idêntico com animais africanos, né? Até peixe. Pelo jeito ela empalha aqui, ó. Esse aqui deve ser aqueles peixes mecânicos, ó. É coisa americana, né, cara? Engraçado. Não, sai fora. Tem uma música tocando. Ah, não. É a do peixe. Peixe canta também. Deixa eu procurar os petiscos aqui, ó. E vamos começar logo essa missão. Porque eu tô demorando. É aqui onde o chuchu fica. A chuchu fugiu. Pelo que a mulher falou. E a chuchu mata, hein? Mata os... Olha aí. As peles, ó. É exatamente isso aí que ela faz. Ela corta pra depois tirar a pele. Tirar... Deixar os ossos. E... Transformar aquele animal morto, né? É... Em uma... Olha aí, ó. Nó. Que visão de terror. Então deixa eu ir atrás da chuchu. Ok, mas e aí? Ah, tá aqui, ó. Tá. Dá água limpa. Tô próximo, hein? Já posso fazer essa missão também, hein? Do verde. Olha a Adelaide ali. Eu dispensei. Ela tá com o helicóptero parado ali. Será que ela fica assim? Ah, 200 metros. Estamos caminhando, né, galerinha? Dando uma corridinha aqui pelo meio do... Da floresta. Ó, o mais legal é o som que dá. Ah, eu tinha que seguir as marcas de sangue da... Olha ali, ó. Da chuchu. A chuchu saiu fazendo. Eu tive que colocar, galera. Porque eu vou ter que usar essa imagem. Eu já... Já tirei cópia. Essa imagem é... É a Thumbnail. Tu já era, filhão. E aí ele vai explodir. Essa imagem... Vai ser a minha Thumbnail desse episódio. Você tá louco? Como é que cai um helicóptero... Um avião bate na árvore e roda? Eu nunca vi isso. Ai, ai. Tô falando que o jogo é bugado. Olha aí, ó. Ela saiu matando geral mesmo, hein. Cheguei no local. Nossa, chuchu. O que é isso? O que você fez? Oh, caramba. Cadê, chuchu? Cadê você? Equipe os petiscos na rota de armas e os joguem. Ah, tá. Petiscos da chuchu. Tá ok. Na rota de armas. Qual é a rota de armas? Será que é essa daí? Chalê McCoy. Não. Não entendi. Deixa eu... Ver se tem mais alguma coisa aqui pra pegar. Tem um som muito estranho aqui, viu, galerinha? Olha a chuchu ali, ó. Vem cá, chuchu. Bora, bora. Bora. Bora, chuchu. Bora, filhão. Mas que lobo, filho da mãe, né? Ah, era você, né? Era vocês, né? Que estavam me atrapalhando, né? Pronto. A chuchu já desapareceu de novo. Cadê a chuchu, véi? Ah, nem... Cadê a chuchu? Aqui, gatinha. Aqui, gatinha. Vem cá, sua chata. Olha lá. Olha lá. Que... Que puma, filha da mãe. Ai, paciência. Era com isso? Você estava com medo, chuchu? Bora. Bora, chuchuzinha. Chuchuzinha. Não, é o jogo mais complicado, viu? Tem que ficar trazendo, ó. Vai acontecer alguma coisa. Olha lá. Olha lá. Novamente. Ah, meu... Eu tenho que ir fazendo isso, ó. Vai lá, filha. Vai lá, filha. Bora, chuchu. Ah... Bora, filha. Meu Deus do céu. Ah... Cadê a galera? Cadê a galera? Ah, morri Caramba Bora, me ajuda, filho Me ajuda Ah, chuchu, chuchu Ah, é Adelaide Ah, que beleza, galera A Adelaide ficou aqui e me ajudou, hein Olha só Eu já tava ficando irritado Aê, Adelaide Oh Chuchu É, pelo jeito eu já consegui Ah, aí está a minha chuchu Nos dando o ar da graça dela É mais inteligente do que parece Sinceramente Achei que não te veria de novo Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha Mas você mostrou que... Lembrando, tá, galera Não esqueçam, viu Inscreva-se E ative o sininho Pra receber as notificações de novos vídeos, tá Curtam o vídeo Deixa o like de vocês aí Pronto, já pode ir Até mais A cara da senhora, que legal, hein Ó, cumpri mais uma missão E até agora os escolhidos não... Não vieram me pegar Aqui tá Engraçado, velho Eu não tava com a Adelaide Bem, de boa Vou... Vou deixar a chuchu aqui Vocês conseguiram perceber aqui, ó Quem trilha o caminho Faz isso por escolha própria Quem é você pra impedi-los? Meu... Cadê essa doida? Não interfira com eles de novo Sai fora, filha Sai da minha cabeça Mulher doida Cabeça da gente, ó Você foi abençoado Ih, lá vem Lá vem, viu, galera Vocês podem esperar Que ela vai vir me sequestrar aqui Bem, galerinha O vídeo de hoje vai ficando aqui, tá Eu sei que foi um vídeo mais curto Porque eu peguei a... A chuchu Falei com a senhora aqui, ó A dona da chuchu, né A cuidadora da chuchu, né Porque é um animal... É... Selvagem É um puma, né E... Eu consegui agora Ter a chuchu dentro Do... Da minhas opções Como especialista Tá certo, galerinha? Então, lembrando aqui Eu sei que eu falei há pouco tempo Mas curtam o vídeo Deixa o like de vocês É isso, me ajuda Ajuda o canal, tá certo? Ajuda muito o canal E pra aqueles que estão chegando agora No canal Inscrevam-se E ativem esse sininho, hein Eu clique nesse sininho Pra receber as notificações De novos vídeos Só dessa forma Você consegue saber Que vai ter vídeo Aqui no canal Tá ok, galera? É... Então, você se inscreve E ativa o sino Aí você vai receber Uma notificação Avisando que tem novo vídeo Postado no canal Tá ok, galerinha? Bem, o vídeo de hoje Vai ficando aqui Vou indo nessa Falou! Tchau! Tchau! Tchau!